Mais uma vez, uma boa tarde, presidente, boa tarde a toda mesa diretora, quero desejar boa sorte aqui, publicamente, ao vereador, hoje nosso presidente, o Paulera, quero agradecer também o presidente Pedro Roberto, que esteve aqui também nesses últimos dois anos, juntamente com todos os amigos vereadores que compuseram a mesa diretora, quero desejar boa sorte a todos os colaboradores da casa, agradecer a oportunidade que me foi cedida durante esses últimos dois anos e desejar também boa sorte a todos os amigos vereadores, vereadora, que tenhamos aí um ano muito próspero em todos os sentidos, com muita alegria, muita saúde e muito trabalho. Eu quero começar agradecendo, porque na hora que é para a gente criticar, presidente, a gente critica, mas não é critica, a gente cobra, eu vou mudar a palavra, é cobrança como nós também somos cobrados. Às vezes, eu tenho certeza aqui que os vereadores devem receber ligações pela madrugada de alguém pedindo ajuda ou quando a gente vai até o estabelecimento comercial, somos cobrados, e às vezes são cobranças pesadas a ponto da pessoa falar, poxa, vereador, e aí, quanto que o senhor vai conseguir resolver tal coisa? Eu falo, olha, tudo segue um cronograma, vale ressaltar que, além de mim, tem outros 16 vereadores e que a cidade é muito grande, Rio Preto tem mais de meio milhão de habitantes, só que tem casos pontuais onde a gente faz ali uma indicação, uma solicitação, em que o pedido tem que ter aí uma certa emergência para ser atendido. Mas a gente continua aí fazendo a nossa parte e agora eu quero fazer alguns agradecimentos. Quero começar agradecendo o nosso amigo Ulisses Ramalho, que é o nosso secretário de Serviços Gerais, agradecer a ele pelo pedido atendido, que não é nosso pedido, a gente tem que entender o seguinte, o vereador está sendo um representante do povo, então agradecer, eu agradeço em nome do povo a revitalização da praça ali do Hospital Beneficência Portuguesa, além de outros pedidos também. Também quero agradecer o Fábio Marcontes, secretário de Esportes, em relação à revitalização da Praça da Secap, ali do Campão. O povo também está agradecendo. Além de mim, deixo bem claro aqui, numa tranquilidade, em discorrer que não é somente eu que faço os pedidos. Logo no começo do meu mandato, eu pensava, não, vou fazer uma indicação. Só que eu não consultava que tinha outros vereadores que também fizeram indicações. Então, na hora de levantar o troféu para comemorar, primeiramente quem comemora é o povo e, em segundo plano, os vereadores que estão intervindo para que algo seja feito. Então, além de mim, outros vereadores também, nesses pedidos, também estiveram ali fazendo a sua parte. Então, agradeço aí o Marcontes. Quero agradecer também ao prefeito Edinho Araújo, que eu também sou tranquilo nessa questão. Na hora da gente cobrar, a gente cobra, mas também na hora de agradecer. Eu também sou muito homem e humilde de fazer a minha parte em relação aos agradecimentos. Então, a praça ali da Secap está passando por essa revitalização. Lembrando que tinha moradores ali de rua. Não generalizo, porque entre moradores de rua tem pessoas de bem, que são trabalhadoras, mas tem ali gente que você sabe que dá muito trabalho, perturba comerciantes, moradores, são usuários de droga, etc. e tal. E ali na Secap estava tendo esse problema. Agora, parece que tem um outro grupo, até falar aqui para o pessoal responsável aí que está cuidando, até quem está tomando um pouco também da frente, que a gente aqui, acho que todo mundo está fazendo a sua parte, durante as reuniões com as autoridades, prefeito, juiz, enfim, promotores ali, tem um pessoal que está ali na Maceno e tem muitos comerciantes que estão reclamando ali em relação, vereador Pedro Roberto, aos moradores de rua. Mas, enfim, os agradecimentos não param por aí. Também faço menção de algumas oportunidades em que eu estive pedindo esclarecimentos e pedindo ajuda, até na Secretaria de Saúde, agradecer ao Denis e também aí os demais da equipe. Eu pediria para o presidente só mais um minuto, presidente. Obrigado. Então, assim, a gente agradece algumas secretarias. Na hora da gente cobrar, tenham certeza que eu sou incansável, cobro mesmo, mas tudo dentro daquilo que a gente sabe que, de repente, está nos limites. Sobre a visita do Peixão à Coronel Helena, quero parabenizar ela, como foi agora colocada como secretária de Esportes aqui do Estado, e também parabenizar o nosso querido, querido Eleusis, que é agora secretário de Saúde. Quero ter a oportunidade, se assim for permitido, que um dia vá fazer essa visita e, com certeza, fazer pedidos. A Coronel tem vários pedidos aí. Também quero fazer uma visita muito especial ao doutor Eleusis, lá no seu gabinete. Tenho certeza que vai nos receber e levar algumas demandas. Vereadora Karina, se a vereadora também quiser, vamos junto lá. Tem algumas pendências, algumas questões da saúde. Eu tenho certeza que o doutor Eleusis também irá nos receber. Então, portanto, quero agradecer e desejar boa sorte a todos. Estamos aí à disposição da população e os pedidos, eu tenho certeza que até o final do ano aí, a gente vai passar aí para todas as nossas autoridades. Muito obrigado, presidente, e uma boa tarde a todos.